A Jó do Cruz e Madureira 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 Amém! Meu filho, como é lindo amanhecer, reflete o sol, a criação, um bom dia renascer, pelos olhos do papão, sou a vergonha, esperança na massa, aquele que na dor te abraça. Sou eu, a verdade pra quem perde o luz, carregando a sua cruz, o alimento e comunhão, princípio da salvação, ouço chamar meu nome, ouço o amor de cresce, chora ao te ver com fome, sou o poder que amortalece, ouço chamar meu nome, ouço o amor de cresce, chora ao te ver com fome, sou o poder que amortalece, só existe um caminho, um favor, cada um vai ser o destino, meu senhor, as brigadas do poder, e o diabo ao te ver, estão dentro de você. Eu sou o plenário, 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 eu sou o plenário Felizdade, mas Deus do céu, se Deus é por nós, isso um dia a nós, e nem o meu ódio. Hoje há de chutar, férias em oração, que a chamada de erro é fazer o bem, multiplicar o sagrado pão, amém, amém. Hoje há de chutar, férias em oração, que a chamada de erro é fazer o bem, Hoje há de chutar, férias em oração, que a chamada de erro é fazer o bem, E a vontade de ir, olha lá, olha lá no rio e peço, ele manda pra contar, Ela é muito pequeno, e este está no meu lugar, lá no topo de peço, Eu leio a poesia, eu vou rir, 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 E na minha vontade, vou rir, eu 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 vou rir Vida laraia, desmentido com ação No contatempo dessa ilusão Ora machuca, ora curador Do meu destino, como se for Tempo que faz a vida virar Sabade, guarda a minha identidade Independente e replicado da memória Padre me deu, o tempo deixa logo a minha Tão depressa, mas tudo é tarde pra sonhar Quando a hora entra, tem outra razão A luz que me guia, nos trilhos da vida Escolhia lá, e pela maior paixão de negrinha Eu forno o tempo pra te preparar Sem outra razão, a luz que me guia A luz que me guia, nos trilhos da vida Estolhia lá, e pela maior paixão de negrinha Eu forno o tempo pra te preparar A hora de me ver, tem tanto pra contar Era erro de quem, este escasso meu lugar Como um troco de peito Eu forno o tempo pra te preparar Eu vou, minha propriedade E na minha vontade Tudo vai, acho novo, de uma Eu vou, minha propriedade E na minha vontade Tudo vai, acho novo, de uma Baila no ventre, deixa o tempo marcar Nas viradas dessa vida Você fez seu caminhar Aqui era um ponteiro contar E vem tantamente na reunida Vai lá no vento, deixa o tempo marcar Nas viradas dessa vida você e eu pra mim Mas quem me dera o poder não voltar E nem contra o mestre na avenida Desmentiu do coração Do contrato tempo dessa ilusão Ora machuca, ora curador Do meu destino, como se for Tempo e faz a vida de trás Faz a morte, faz a minha identidade Independente, vem em casa da memória Padre me vem, o diabo deixa o seu caminho É tão diversa, a sua verdade vai sonhar Vamos lá, oh benção Senhor, calação, a luz que me guia Ensino da vida historiana Estrela maior, paixão e negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar Senhor, calação, a luz que me guia Ensino da vida historiana Estrela maior, paixão e negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar Eu conto o tempo pra te ver passar Eu conto o tempo pra te ver passar Olha o marco do tempo Entrando pra voltar O banixé caô Caricinho chamou Ei, psiu, eu também sou salgueirense Me respeita De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Salgueiro, a minha maior paixão Colô-lhe-xangô Ei, eu Colô-lhe-xangô Ei, eu Cabecinho Eu patueiro Traz a vitória pro meu salgueiro Colô-lhe-xangô Ei, eu Colô-lhe-xangô Ei, eu Cabecinho Eu patueiro Traz a vitória Traz a vitória pro meu salgueiro Vai tornejar Há no caminho Pro grande Obá É força, é poder O alas e joió Obá torçou Aljei maior Em pedra Quando a justiça pesa O alo já carrega Artur e adulto Amor No vento é sedução O olhar O verdadeiro amor O coração é melhor E no sacrifício de Obá Obaxi, Obá Lá vem salveiro O olhar O olhar O olhar O olhar É a lei Da guerra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Vem de Aruanda Vem de Aruanda Vem de Aruanda Vem de Aruanda Incorporados de felicidade Vem de Aruanda Vem de Aruanda Vem de Aruanda Foi ó, o barcoçou Ao rei, ó É, 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 é Quando a justiça pesa Morra no jacaneiro A folha do tambor No vento a sedução Foi a verdadeiro amor Foi a guerra E o sacrifício de louvar O baixo de louvar Foi a guerra, foi a guerra 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 É, 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 é Pra queimar, no seu roxê Chama a marinha de lá Bahia, Bahia, Bahia Bahia, meus olhos ainda estão brilhando Hoje parejados de saudade Incorporados de felicidade Como tu foca, salve o meu protetor Nada pra saudar, como ele enxerga o Machado Machado, décimo, terreiro, treine Hoje o Omar, quem não tem, não tem Rodori, shampoo, terreiro Rodori, shampoo, terreiro Cabece, lei, meu pato, erro Traz a vitória pro meu salveiro Rodori, shampoo, terreiro Cabece, lei, meu pato, erro Traz a vitória pro meu salveiro Rodori, shampoo, terreiro Rodori, shampoo, terreiro Cabece, lei, meu pato, erro Traz a vitória pro meu salveiro Traz a vitória pro meu salveiro Traz a vitória pro meu salveiro Alô, Mangueira Agora, quem é a nossa vez? Vem, vem, vem comigo Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas Dos teus heróis de barracões Do Brasil que se faz um país E se já vem longe Só vem de nós e multidões Marqueira, tira a poeira dos corões Ou abre alas Dos teus heróis de barracões Do Brasil que se faz um país E se já vem longe Brasil, Brasil Brasil, meu nevo, deixa eu te contar A história que a história não conta O aberto no mesmo lugar A luta que a gente se encontra Brasil, meu tempo, a mangueira chegou O peço, o sonido apagou Desde mil e quinhentos Sem mais invasão E descovimento Nem sangue, nem sinto pisado Atrás do herói Errou, trato Mulher, amor e do ato Se eu quero um país Que nos manda o mercado Brasil Brasil, teu nome é meu barracão E a tua cara é de carinho Só vem o céu e das portas Até o alivestade É o canão no mar Caracas Salve 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 O churro Brasil chegou a ver De ouvir O Brasil, meu negro, deixa eu te voar Na história que a história não conta O abenço do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra O Brasil, meu negro, a bandeira chegou Comércio, subindo a favor Desde 1500, sem mais inflação O que diz movimento, tem sangue, regido, pisado O atalho, herói, revolucado Mulheres, amor, popular Eu quero um país que não traga um destaque O Brasil, meu nome é dolar E a tua cara é de caro E o salveio do céu e das mortes A minha liberdade é um dragão no mar A Rádio Brasil, o salve, os carboidinhos Depois de aço, os danos de chumbo O Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marinhas, marinhas, marinhas Mangueira 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 Boa noite. 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 O meu voz tem cabelo na venta, tudo por ti me representa Meu paraíso é esse cara, eu vou buscar Meu paraíso é esse cara, eu vou buscar